Senador, então, começando exatamente pelo tema da Palestina, da situação em Gaza, os brasileiros apareceram finalmente na lista de autorização de saída, mas o portão de Rafá foi fechado, não está passando ninguém, e há uma expectativa entre amanhã e depois, e eu queria primeiramente perguntar se o senhor tem mais informações, se há alguma confirmação, se amanhã os brasileiros poderão sair, esses 34 brasileiros e parentes poderão sair para o Egito? Não, Sakamoto, mais informação do que vocês já ofereceram, eu não tenho, só que, até pelo que vocês mesmos descreveram da preparação do abrigo de São Paulo, ou seja, está se concretizando, na minha opinião, definitivamente, a hipótese que o Brasil, o presidente Lula, já vem sonhando desde o começo do conflito, assim como ele fez com brasileiros e brasileiras de Israel, desde o primeiro momento, ele colocou o avião, vou chamar o reserva do avião presidencial, à disposição para essa operação, porque seria um número menor de pessoas, e ele está no Cairo, já teve que trocar até a tripulação, pelo tempo que eles estavam lá, aí foi um outro avião, para deixar uma nova tripulação, e esse avião voltou, com a tripulação que já estava lá. No caso de Israel, foi feito com os dois aviões, que foram adquiridos no governo passado, que são os Airbus que têm praticamente 200 ou um pouco mais de lugares, exatamente porque o volume de pessoas brasileiras que queriam sair, e estavam em Israel, era muito maior, já ultrapassou o número de mil, incluindo alguns amigos que pediram apoio da Argentina, do Uruguai, de outros países da América Latina, não sei se exatamente Argentina ou Uruguai, mas de vários países da América Latina. Na verdade, a expectativa era anterior, essa coisa já virou uma angústia para o governo brasileiro, porque, como eu lhe disse, o Brasil foi o primeiro a colocar aviões, esses grandes, à disposição, e o outro menor, porque era um contingente de 34, à disposição dos brasileiros na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, já que o território palestino tem dois locais separados, que é Gaza e o território na Cisjordânia. Eu creio que, dessa vez, já tive uma conversa ao lado do presidente Lula, via internet, tanto do lado israelense, na época, com os que queriam vir, quanto do lado palestino, com aqueles que queriam vir. Eu diria até que a situação em Gaza era mais angustiante, porque estava sob bombardeio, e, portanto, sem dúvida nenhuma, era uma situação mais, vamos dizer, emergente do que aquela situação em Israel. Bom, eu espero que agora, finalmente, a gestão de foram muitas, com o Ministério de Relações Exteriores de Israel, do Egito, da Jordânia e aqui também, para que isso se concretize, que é o sonho dos brasileiros e o sonho, particularmente, do presidente Lula. Senador, gostaria de saber, como é que o senhor está... Primeiro, lembrar os nossos ouvintes, nossos internautas que não saibam, o senhor é de origem judaica, PT de origem judaica e um progressista. Como é que o senhor viu a atuação do embaixador de Israel recebendo bolsonaristas, fazendo aquela pagelança? Do ponto de vista diplomático, é totalmente descabido o que foi feito. Qualquer embaixador, não no Brasil, em qualquer país do mundo, ele não se miscui nas questões internas do país. Hoje, até me ligou uma pessoa ligada ao ex-presidente, dizendo que todos foram surpreendidos com a chegada do ex-presidente, o próprio embaixador, etc., etc., etc. Bom, num momento de conflito como esse, me perdoe, mas é claro que, principalmente, a diplomacia, que é extremamente cautelosa com suas regras, é evidente que ele deveria ter sido mais cauteloso, por mais que, eventualmente, não soubesse. Mas a reunião foi um convite que não tinha formalidade. Primeiro que alguém, para se movimentar na Casa Congressual, deveria, sabendo do conflito que há e de quem estava patrocinando, patrocinando, no mínimo, ouvir do ministro de Relações Exteriores se isso ia criar algum incômodo ou não. Então, na minha opinião, a atuação não foi correta do ponto de vista diplomático. Ele, pessoalmente, se quiser receber alguém na embaixada, conversar internamente é uma coisa. Ele ir para um setor público, ser, como foi filmado e divulgado, bom, eu, pessoalmente, acho, até como você disse, como judeu, mas eu sou judeu só para dizer, humanista, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu defendo a coexistência pacífica de dois estados que tenham convivência democrática e os dois viáveis economicamente para as suas populações. Eu, evidentemente, que condeno, desde a primeira hora, o ato terrorista, porque é inadmissível que as pessoas entrem, por exemplo, no caso dos jovens que estavam numa festa, que são inocentes, não tem nada a ver com essa história, que sejam levados de reféns, sejam mortos como foram. Então, é um absurdo. Então, longe de mim, qualquer complacência com os que cometeram um crime violento, porque não foi uma ou duas pessoas, foram centenas de pessoas. isso para mim não vai justificar que você querendo caçar os responsáveis, que você bombardeie e mate civis inocentes. É o que eu digo. É como se você fosse querer matar um rato e botasse pesticida com tal volume que matasse as pessoas que moram na casa. Então, na minha opinião, não está correta. eu sou de primeira hora, como, na verdade, eu quero dizer, Thales, que assim como não devem confundir os palestinos com o Hamas, não devem confundir os judeus com o governo de Israel. São duas coisas totalmente diferentes, até porque nós vimos recentemente manifestações gigantescas em Israel sobre questões da política interna feita pelo primeiro-ministro. O Celso Amorim disse que lá em Gaza está havendo um genocídio. O senhor concorda com isso? Eu prefiro não usar adjetivos só para depois não me lindrar. mas eu já disse taxativamente que eu não posso concordar com ter oito, nove mil, dez mil pessoas inocentes, crianças, adultos, idosos, deficientes, mortos. Porque vai ser o quê? Olho por olho? Quer dizer, na vingança do que foi feito cá? Eu, sinceramente, não concordo. Eu entendo o sentimento dos israelenses que estão lá. É bom lembrar que em Israel também moram árabes, também moram palestinos. O Estado de Israel não é um Estado religioso. Óbvio que há uma maioria de judeus, que há judeus ortodoxos, judeus liberais, do ponto de vista religioso, mas moram católicos, cristãos e gente que professa o islamismo. Então, é bom separar as coisas. Eu estou falando que dos dois lados as pessoas resvalam. Tem uma onda de antissemitismo crescendo, que evidentemente, para mim, é condenável, porque eu detesto qualquer tipo de preconceito. E repito, não confundo os judeus com o governo, com o primeiro-ministro de Israel, tampouco confundo os palestinos com a direção do Hamas. Senador, o senhor falou aí de uma angústia do governo Lula em relação já a esse resgate dos brasileiros. E aí, nessa questão do ex-presidente Bolsonaro com o embaixador de Israel, o senhor fala que diplomaticamente teve um erro e aí faltou cautela, mas eu pergunto politicamente qual o impacto disso. Eu digo isso porque nas redes bolsonaristas, que os senhores conhecem muito bem, que é uma máquina poderosa, começou a se disseminar a informação de que a saída dos brasileiros teria aí uma ajuda, um aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querendo capitanear isso para eles, politicamente. Como é que o governo responde a isso? Como é que o senhor vê essa resposta frente a essa máquina bolsonarista que está querendo captar para si os louros disso, digamos assim, desse retorno dos brasileiros? Olha, sinceramente, essa é a mentira mais deslavada que eu já vi. Já vi muita fake news. Alguém se lembra para onde que o Bolsonaro foi e que referência ele fazia? Não eram os palestinos. Era o Estado de Israel. Foi para lá, o primeiro-ministro atual veio na posse dele, foi dos poucos chefes de Estado que vieram aqui. Então, essa mentira não cola. E, aliás, não tem nada a ver, porque quem tem que liberar a porta de Rafá não é o governo de Israel, é o governo do Egito, que tem as suas preocupações legítimas, porque dentro do Egito já existem, acho que quase um milhão, um pouco mais de um milhão de refugiados, e ele não quer que a abertura da porta seja usada para eventualmente virem, sei lá, pessoas do Hamas que pregam terrorismo, ou mesmo um volume muito grande de palestinos refugiados de lá. É bom lembrar que a porta de Rafá dá para o deserto de Sinai. Então, na minha opinião, se a tentativa é essa, na minha opinião, sinceramente, é tão ridícula que só quem é fanático vai acreditar. As negociações, é só perguntar ao mundo quem está o tempo todo negociando com as autoridades egípcias da Jordânia e de Israel da onde se diz que a parte deles para o presidente Lula não havia nenhum problema e eles foram tentar fazer, me perdoe, essa piada de mau gosto com 34 brasileiros que estão querendo chegar e não querem saber se foi fulano ou beltrano que os tirou de lá. Quem está lá desde a primeira hora foi... É bom lembrar que em relação ao ex-presidente, quando se falou de muitos brasileiros na China na época da Covid, ele disse a resposta dele foi que era muito longe e que daria muito trabalho e que tinha que ficar em quarentena. Então, é melhor arrumar uma outra mentira, mas eu acho que a cena foi construída para isso, como você falou. Por isso, ele estava lá. Por isso que eu digo que não é por acaso. Por isso que eu continuo dizendo que, no mínimo, foi imprudente a atitude do embaixador de Israel no Brasil. Senador, agora falando um pouco de política interna, política brasileira, saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo apontando que um embate entre o governo Lula e o Congresso por emendas estaria emperrando a pauta do Executivo e que senadores da base do governo estariam reivindicando uma espécie de isonomia com relação aos seus colegas na Câmara dos Deputados. Ou seja, teria sido liberado 4 bilhões de reais em emendas para a Câmara dos Deputados e os senadores estariam exigindo 2 bilhões de reais em emendas e mediante essa exigência estariam ameaçando trancar a pauta. Como é que o senhor avalia? Há essa demanda? Há essa exigência? Como é que o governo está negociando com a base? Essa demanda desta forma que se apresentou existe e porque se vinculou aí eu não vou atribuir a ninguém que havia um compromisso do governo federal de liberar um aditivo de 4 bilhões para atender demandas da Câmara dos Deputados. Evidentemente que o Senado entende que o tratamento realmente tem que ser equilibrado. Assim como foi para a votação da PEC e da transição que eu participei diretamente o dinheiro que foi compromissado durante o processo da negociação que é normal ele foi uma parte para a Câmara e outra parte para o Senado. Só que até onde eu me aprofundei não houve esse compromisso e não há esse compromisso pelo menos até o momento desses 4 bi. Essa foi uma conversa que existiu que eu prefiro não entrar porque eu não estava lá eu sei que a conversa era do presidente da Câmara e do ministro da Fazenda onde o ministro foi ponderar algumas coisas e o presidente da Câmara teria colocado que estava dependendo porque havia ainda insatisfações todo mundo sabe que a partir do advento da RP9 acabou se criando um hábito na Câmara e no Senado de além das emendas impositivas individuais de bancada das comissões começou a se circular com aquelas emendas chamadas emendas RP9 o orçamento secreto então acabou se criando um hábito no Senado ou perdão na Câmara no Congresso na Câmara e no Senado que são hábitos que você não tira da noite para o dia é como você como é que se diz desmamar quando você tem que tomar algum corticoide então é um drama isso aí então eu não estava na conversa não sei um entendeu que havia o compromisso outro entendeu que não era compromisso disse vou estudar e acaba que em Brasília tudo se sabe e quando a Câmara entendeu que havia efetivamente seria pago 4B é evidente que disse não então ir para o Senado é os hábitos que se criaram no governo passado que fez um pragmatismo na minha opinião exagerado na relação congressual deixou de discutir tema do interesse do país para discutir interesses que são legítimos mas não nessa pauta que são os interesses de cada parlamentar senador objetivamente custou quanto a aprovação da reforma tributária no Senado qual a pergunta custou quanto ao governo a aprovação da reforma tributária no Senado bom acredite se quiser vou falar vocês não vão acreditar não custou nada já fui perguntar sobre isso se foi feita uma negociação na política se você me perguntar assim zero não zero não mas o que foi negociado são os atendimentos pré existentes que ainda estavam como se diz no gerúndio estou olhando estou fazendo e não não vim nunca para o indicativo ou para o sim ou para o não então essas coisas eu tenho essa demanda mas eu falei com o presidente se você me perguntar qual é a conta que você tem não tem nenhuma conta nova eu tenho a emenda minha que está parada cargo meu que foi prometido que não sabe coisas desse tipo são normais na coisa mas se você perguntar assim quanto que você teve que eu posso lhe garantir que nada a verdade é essa eu não eu acho viu Thales eu graças a Deus vou continuar fazendo política no padrão da política eu converso negocio é evidente que você tem que atender não sou mais santo que ninguém não sou mais honesto que ninguém não estou aqui para posar de paladino da moralidade só estou falando que essa negociação que foi dura que ao fim ao cabo se tentou politizar a reforma eu sei que o presidente o ex-presidente diretamente fez conversas até pessoais não sei aonde não me interessa com vários senadores como muitos senadores foram eleitos com a ajuda dele há que se reconhecer que gravou para esse para aquele principalmente nos estados onde ele tinha mais protagonismo evidente que ele foi lá e até onde eu sei ameaçou impôs etc foi pessoalmente ele que entrou em campo mas eu gravei para você etc eu estou falando isso que eu estou nessa negociação desde o começo e a gente sentiu no final que mudou a qualidade da argumentação não estou falando dos líderes no senado estou falando do ex-presidente interferindo no processo eu quero dizer viu Tales, Carlos Sakamoto e aqueles que nos acompanham pelo Uol News bem claramente esta reforma esta esta que foi aprovada na quarta-feira começou no governo dele na verdade começou no parlamento com a emenda constitucional do Baleia Ross presidente do MDB relatada pelo Aguinaldo Ribeiro e no senado começou com a emenda relatada pelo Roberto Rocha essa é a verdade ambos sob o governo passado e ambos apoiadores do governo passado aliás alguns membros que foram apoiadores do ex-presidente até explicaram seu voto a quem tinha que explicar não a mim dizendo eu não tenho como mudar eu fiz 10 12 discursos defendendo isso de repente eu vou dizer que tudo que eu falava não é mais eu aplaudo esses que tiveram essa coragem porque eu quando fui senador nos quatro anos do ex-presidente nunca fez política de destruição sempre defendi meu ponto de vista ponto de vista do meu partido mas nunca fui daqueles que assim veio de lá vamos tentar atrapalhar eles sabem disso até porque brincava comigo você quer ser líder do governo atual falei de jeito nenhum nem apoiei agora eu acho que quem foi governo executivo não tem o direito de quando vai para a oposição fingir que não sabe como as coisas andam eu não vou ser desonesto intelectualmente sei as dificuldades fui governador acompanhei o presidente Lula acompanhei a presidenta Dilma e de repente porque eu fui para a oposição não vou começar só a jogar pedra pelo amor de Jesus Cristo não é por aí nós precisamos amadurecer a política brasileira quer dizer eu fui executivo sei do drama fiscal quando chega agora vamos pagar as danças não não conte comigo para isso como eu esperava não contar mas infelizmente vou repetir 50 a 60% deste texto veio de lá de onde eu falei do congresso na época dele apoiado por ele o apoiador é dele agora nada presta senador eu só falei é o maior do mundo é bom que se diga até para aqueles que estão nos acompanhando o IVA Dual que a gente está falando não tem nada a ver com o IVA que nós conhecemos nos Estados Unidos e na Europa é totalmente diferente aqui o IVA Dual sabe de quem a criação do IVA Dual não foi do Haddad nem da equipe dele foi do Roberto Rocha é só perguntar a ele ele estava sentado do meu lado na votação ele foi lá como o Magnaldo foi lá porque eles se sentem um pouco os pais disso aí porque 60% do texto saiu de lá não estou dizendo que é todo igual o IVA Dual não é como lá fora só imposto sobre valor agregado por isso chamou IVA Dual e é claro que por ser Dual ele é maior eu espero que ele caia que é bom lembrar que é 10 anos de transição nós só vamos ver a situação completa em 2000 vou dizer aqui em 34 35 aí quando isso se consolidar que nós vamos conviver eu sei que é difícil mas o governo está preparado para uma mudança no projeto na Câmara agora não, não, mas Otález antes de desculpa até te interromper mas eu queria só pedir uma coisa para o senador que ele estava fazendo um comentário só para ele poder resumir aquele que o senhor estava falando exatamente todo esse processo então o senhor na avaliação do senhor o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi na linha do quanto pior melhor para mim foi ele na verdade tentou politizar eu já disse a reforma tributária nem azul nem vermelha ela é Brasil pelo amor de Deus isso é matéria técnica não é ideologizada e ele foi por conta o problema dele era derrotar o presidente Lula isso que foi ele entrou em campo para derrotar o prazer da derrota eu acho me perdoe não vou ofender ninguém mas isso é uma grande bobagem ainda mais para quem foi brindado em ser presidente desse país maravilhoso que é o Brasil então me perdoe mas é inadmissível falta maturidade aí eu volto a pergunta o governo está preparado para a mudança do projeto pela Câmara agora a mudança do que foi aprovado no Senado pela Câmara o governo espera que as mudanças feitas no Senado que todas tiveram o aval do governo possa ser aceita mas aí repare eu não posso eu não tenho bola de cristal essa será uma negociação agora de novo com a Câmara bom aí quem vai negociar não sou eu é o líder na Câmara o líder no Congresso e o ministro Padilha e o ministro Haddad bom eu espero que eles tenham sejam convincentes até porque você sabe que emenda depende de textos iguais se mudar lá volta para cá e eu não vejo razoável essa ideia de fatiamento a ideia lá é fazer emenda supressiva tirar sobretudo algumas exceções que foram colocadas no Senado de novo eu vou repetir as exceções vieram já vieram várias exceções vindo das Câmara se você perguntar ao ministro Haddad imagino que ele vai dizer que gostaria de não ter exceções agora também eu não posso pedir ao Senado que é uma casa legislativa que representa a federação que interdite aquilo que achou razoável que é é o que eu digo democracia é o estique e puxa ninguém sai com 100% eu imagino que o Haddad queria nem as exceções da Câmara e nem as do Senado acabou que se somaram as duas mas só para lembrar que exceção começou lá não estou defendendo que eu não estou atrás dessa briga Senado e Câmara para mim eles tem que conviver bem é que de repente se tenta criar uma narrativa ah o Senado o Senado o Senado fez o que colocou algumas exceções a mais até porque repare não dá para dizer que o que vem de lá tem que ser carimbado aqui o Senado não é um cartório para carimbar o que vem de lá para isso a gente tem esse processo então eu sei repito que o Haddad preferia não ter exceção mas ele sabe que a vida é como ela se apresenta Senador e o senhor falando aí que o ministro Haddad sabe que a vida é como ela se apresenta uma outra questão é em relação a meta que o presidente Lula já há duas semanas mais ou menos falou do não cumprimento o ministro da Fazenda segue dizendo que vai buscar essa meta mas já há aí no governo algum tipo de expectativa de que de repente até o final do ano haja alguma sinalização de mudança como é que o senhor vê essa questão da meta o senhor acha que tem que mudar flexibilizar um pouco ainda nesse ano e sinalizar isso para o mercado? Deixa eu lhe dizer eu já falei isso para alguns colegas de vocês de outras órgãos de imprensa na verdade é o seguinte se a meta fosse como é a inflação com banda a inflação é tanto mais ou menos x se fosse zero mais ou menos meio a gente não estava nem discutindo é que meta o cara fica o nome parado agora eu não vejo porque e não estou quando está dizendo o presidente Lula todo mundo sabe que em função de várias despesas que ingressaram no processo algumas por decisão judicial outras pela formulação da câmara e ou do senado é óbvio que todo mundo está enxergando que não está fácil chegar lá porém o não está fácil chegar lá não quer dizer que eu antecipadamente tenho que dizer não vou chegar lá porque se eu disser amanhã que é meio aí o pessoal vai dizer beleza eu posso chegar até um que o pessoal constrói a banda então na minha opinião o Lula estava certo quando disse temos dificuldade ele não é o ministro da fazenda ele é o presidente da república ele tem até porque graças a Deus nos que sentam na mesa redonda nos que estão diretamente vinculados ao presidente ninguém é bonequinho de chumbo todo mundo pensa igual e não é essa a política do presidente Lula então o Haddad defende o ponto de vista dele provavelmente o ministro da casa civil defende o dele cada um tem uma missão a cumprir então na minha opinião me perdoe eu acho que essa discussão é bizantina eu acho que a meta é zero vamos trabalhar para atingir o que o presidente Lula foi se você quiser entender assim foi uma espécie de vacina não está fácil chegar lá mas não quer dizer que eu vou abrir mão antes do final do jogo e repito é que eu não sou aprofundado nesse tema mas se fosse igual meta de inflação repito que a gente não estava discutindo que eu podia dizer zero mais ou menos meio aí estava todo mundo no lugar agora a única coisa que eu estou falando é essa folgo eu a mão amanhã daqui até dezembro vou fazer é meio já não dá para ser de um é minha opinião senador a gente está terminando em caminho para o final da entrevista mas só mais uma pergunta até na pergunta do Tales a respeito do custo para a aprovação da reforma tributária tem uma coisa que me ocorreu que é a questão do adiamento da votação dos vetos no final das contas o senhor acha que os vetos principalmente sobre o projeto do marco temporal das terras indígenas vão cair não tem essa bola de cristal que a votação é secreta meu compromisso foi assumido e foi cumprido porque estava lá na sessão do congresso o acordo foi feito entre as lideranças no congresso que preferiram reservar aquela sessão do congresso para a votação do PLN na minha opinião até corretamente o PLN ajuda estados e municípios e nossos prefeitos do Brasil inteiro principalmente de cidades pequenas estão com muito aperto para administrar suas contas então essa foi a prioridade nesse sentido adiaram para 21 ou 22 a sessão dos vetos o que eu posso garantir que o veto do marco temporal que evidente eu não assumo compromisso sem consultar quem de direito tanto que logo depois encontrei com alguns representantes da FPA e falei para ele repare meu compromisso está lá agora vocês no congresso fizeram acerto ninguém me reclamou nada estava lá e nós de comum acordo entendemos que era melhor ir para 21 e 22 o veto sacamouro sempre a polêmica esse do marco temporal também é polêmico só que eu disse pessoalmente ao presidente presidente minha máxima é assim é melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim o que a gente vai ficar empurrando bota para votar se tiver em voto a gente tem que trabalhar para não derrubar que ninguém vai trabalhar na base do governo para derrubar a veto do presidente se eles estiverem número nesse tema que é muito controverso evidentemente que eles derrubam eu espero que eu tenha que meu compromisso não foi derrubar meu compromisso foi só colocar em votação conversamos com o líder do governo no senado federal senador Jax Wagner do partido dos trabalhadores na Bahia senador muito obrigado pela presença aqui no all news da tarde obrigado mesmo obrigado a você posso fazer um comentário pode por favor não sei se todo mundo sabe que o Tales foi ou é ainda muito amigo de um irmão meu mais novo por isso além de vocês minha simpatia agora o problema que antes de eu vir eu falei assim não vai fazer perguntas difíceis só estou lhe chamando para fazer perguntas difíceis sempre ele faz as piores perguntas se falando desse carinho que eu tenho por ele entendeu mas tudo bem valeu um abraço bom final de semana mas é uma boa estratégia né senador assim o senhor ele sabe que você não vai ficar bravo é uma boa estratégia depois o senhor cobra dele o primeiro de vocês é apertar e eu é de saber responder faz parte do jogo valeu obrigado e eu também quero agradecer a participação da Carla Araújo né que também vai ter que sair agora Carla brigadão por participar mas o senhor saiu muito bem senhor